Voltamos a falar sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff a trechos em obras da Ferrovia Norte e Sul em Goiás. Num dos pontos da visita, a presidenta sobrevoa trechos próximos a Ouro Verde e Goianira. Vamos então, ao vivo, conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que está em Goianira e tem as informações. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renata. Aqui em Goianira, a cidade que fica localizada a 22 quilômetros de Goiânia, na verdade, Goianira faz parte da região metropolitana de Goiânia, funciona um dos três polos industriais da Ferrovia Norte e Sul. Como nós podemos ver aqui na imagem, neste imenso galpão, são feitos os dormentes que compõem os trilhos da Ferrovia Norte e Sul. Calcula-se que neste trecho da Ferrovia Norte e Sul, no trecho sul, que vai de Ouro Verde até Estrela do Oeste, são 680 quilômetros de ferrovia, estão sendo gerados 10 mil empregos diretos e 30 mil empregos indiretos. Neste trecho da obra, que teve início em janeiro de 2011 e tem término previsto para 2014, estão sendo investidos 2 bilhões e 700 milhões de reais. E, de acordo com o último balanço do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2, divulgado no começo deste mês, em Brasília, 23% desta obra já está concluída. E é justamente para ver o trabalho que vem sendo feito e para se reunir com os engenheiros responsáveis pela obra, que a presidenta Dilma Rousseff vai ter uma reunião de trabalho aqui em Goianira por volta da meio-dia. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff está se deslocando para outro trecho da Ferrovia Norte e Sul, em Anápolis, que fica localizada a mais ou menos uns 100 quilômetros aqui de Goianira. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo. Bom, lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Paulo.